Claro, claro... Quer saber? Agora então você vai ver o saco de boro Tchoo Corti, tá? Vamos lá Housy Brace Vai, tira a roupa Tira a roupa, sua louca Tira a roupa Eu tô na onda Escanqueado Eu tô na onda Escanqueado Vamo lá pra pá Pega o bóla Pega o bóla Pega o bóla Bá, 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 bá Bá, bá, bá Hoi 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 Essa aqui o Magri fez, vai pra todas as novinhas Senta e me checa, caralho, kika e me chequinha Senta e me checa, kika e me chequinha Senta e me checa, kika e me chequinha Oi! 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 Abaца e a Loura Morena Tranquilo Tentinha Oh! Tema de uma pausa 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 Toma pau, 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 toma, 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 Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa Eu tô na onda, tô escanqueado Eu tô na onda, tô escanqueado Vamos lá, babá Pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola Essa aqui o Magri fez, vai pra todas as novinhas Senta e me enxeracou, caralho Kika ni me enxeraquinha Senta e me enxeracou, kika ni me enxeraquinha Senta e me enxeracou, kika ni me enxeraquinha Vai, 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 vai Tem a loura, a morena, a branquinha, a pretinha